O que é o Dr. Wilson Campos? O advogado pela UAB Minas, defensor ardoroso, inclusive na perspectiva jurídica aqui da Mata do Planalto. Dr. Wilson, para ficar bem claro, quais são os pedidos que você colocou lá na ação popular, sobre o qual temos uma liminar, inclusive decisão em segunda instância, desembargador do Tribunal de Justiça, requerendo sobre a Mata do Planalto aqui? Os pedidos são vários. Além daquele pedido inicial, que foi objeto de recursos dos réus para que a ação popular fosse anulada, que era o de cancelamento da licença ambiental àquela época, os outros pedidos são no sentido de que não haja intervenção nenhuma na Mata do Planalto. Isso foi concedido na liminar da primeira instância. A liminar concedeu de forma que não haja intervenção na Mata do Planalto. Os pedidos, então, são assim. Não intervenção na Mata do Planalto, não construção na área arborizada da Mata do Planalto, não destruição de nenhuma das partes da Mata do Planalto, de forma que a solução seja encontrada. Ou pelo julgamento do judiciário, que de certa forma deverá vir a favor da sociedade, sem que haja prejuízo do proprietário. E como que isso pode acontecer? Basta que o município cumpra o que foi prometido pelo prefeito. Que haja uma solução para que a Mata do Planalto seja, de fato, intocável e que não seja parcelada ou fatiada. Isso não interessa à sociedade, porque esse fatiamento ou esse parcelamento vai prejudicar a fauna, vai prejudicar a flora e, com certeza, vai destruir as nascentes que serão pisoteadas ou esmagadas pelo trânsito de caminhões e tráfego de materiais que serão alocados para a construção de prédios ali. Não queremos os prédios, não queremos estacionamento e não queremos nenhum tipo de empreendimento imobiliário na área total da Mata do Planalto. Esse é o desejo da sociedade que temos visto até agora. Em todas as manifestações, em todos os eventos, essa é a vontade da sociedade belo-horizontina. Doutor Wilson, uma última pergunta. Depois dessa catástrofe, que não é apenas culpa da chuva e nem de Deus, mas com as chuvas aí, deslizamentos e dezenas de mortos em Belo Horizonte, na região metropolitana e Minas Gerais, tem pessoas dizendo assim, Frege e o Vander, pode acontecer um movimento no sentido da Prefeitura de Belo Horizonte, junto com as construtoras, estimularem a construção de apartamentos luxuosos em áreas verdes, para poder desafogar o centro que está sendo o epicentro em parte dessas catástrofes aí. O que é preciso comentar sobre essa possibilidade que parece que está no ar? Essa possibilidade, se ela de fato aventada e tiver a doença do poder público municipal, ela será lamentável e com certeza será contestada pela sociedade. Porque não existe o maior absurdo que você destruir uma área verde para construir empreendimentos imobiliários. O que se deseja é que de fato haja justiça, que seja de fato o proprietário indenizado naquilo que é do seu poder, que é de sua propriedade. Mas as áreas verdes, somente essa aqui, que há mais de 30 anos é cuidada pela própria coletividade, pelos próprios moradores, pela associação de moradores, pelos movimentos que cuidam da mata do Planalto, porque eles é que cuidam e ficam atentos a qualquer movimento que esteja desfavorável à mata, é preciso que até o proprietário reconheça que a saúde da mata do Planalto hoje deve-se à própria proteção da sociedade. E cabe ao município protegê-la integralmente. Essa história de que poderá haver construção na área da mata do Planalto ou em outras áreas verdes, é absurda, intolerável e acredito que até impraticável, porque haverão demandas judiciais no sentido que a cidade já está muito impermeabilizada, muito adensada, inclusive nesses grandes centros. O bairro do Planalto é um bairro muito adensado e não há justificativa para construção ou para empreendimentos imobiliários em qualquer parte da mata do Planalto. Nem interessa ser em 70%, ser em 20%, ser em 10%. A mata do Planalto precisa ser inteiramente preservada para a sociedade belorizontina e para todos os moradores que precisam da permeabilidade do solo para evitar os enchentes, as inundações que hoje estão aí sendo culpadas. Mas elas são inocentes porque elas são esperadas e são previstas. E elas contribuem para o meio ambiente, elas contribuem para a melhoria do clima, contribuem para a eliminação da poluição e ajudam a população na sua própria saúde, porque a chuva é que produz as frutas, os frutos e as próprias plantações. Não há desculpa para a derrubada ou fatiamento de qualquer área verde agora, em momento algum, enquanto o Belo Horizonte não tiver uma solução maior de vegetação. Inclusive nos canteiros centrais da cidade. Tem muito concreto e muito cimento. Tiraram as árvores da Avenida Pinto I, da Avenida Cristiano Machado, da Avenida Antônio Carlos e não replantaram na mesma proporção. Hoje estão tirando 5 mil árvores, estão plantando 2.500, tiram 10 mil e plantam 5 mil. O déficit da Prefeitura Municipal, dos órgãos ambientais da Prefeitura, é de 50%. Estão devendo 50% a mais de plantação de árvores. Tirar aqueles canteiros centrais que estão concretados, colocar grama e plantar árvores nativas que sejam próprias para aqueles canteiros. E plantar mais árvores de porte e também nativas apropriadas em Belo Horizonte para compensar aquelas 10, 15, 20 mil que foram tiradas em 2014, que foram para a passagem do BRT móvel, dos ônibus, na gestão do Prefeito Márcio Lacerda. Vamos agora replantar, reflorestar Belo Horizonte e jamais pensar na destruição das áreas verdes para empreendimentos imobiliários. Isso não é possível, não é aceitável e também não é nem razoável. Muito obrigado, doutor Wilson. Sigamos de cabeça erguida, firmes, na luta pela preservação integral, integral da Mata do Planalto. A Mata do Planalto A Mata do Planalto